Fala aí rapaziada, beleza mano? Seja bem-vindos a mais um vídeo, mano, se liga aí, velho, mano, se liga no bagulho aí, velho, tô trazendo mais um gameplay de arma secundária, dessa vez é com a beleza dessa arma, mano, Anaconda Red Dragon, velho, deixa eu dar um pulinho aqui, já pra me livrar, trava não, trava não, boa mano, e velho, quero agradecer aqui ao Pânico, mano, que foi quem prestou a conta aí, e velho, é nóis, mano, e, Pô, eu tô com o Mugol aí, se apresenta aí, Mugol, ó, e aí? E mano, vamos jogar aqui, ó, deixa eu dizer um bagulho aqui, mano, eu vou, essa game com certeza vai ficar pequeno, caraca, eu pinei na cabeça, essa cabeça tocando na minha frente, eu pinei tudo, tá ligado? Com certeza vai ficar pequeno, mas mano, eu admito em outra partida, beleza? Relaxa aí que eu, vai ficar um, eu não vou deixar o bagulho pequeno demais não pra vocês, relaxa aí, mano, 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 vamos lá, bora, beleza, já pegamos aqui, já vem aqui, ó, já vem aqui da doutrina do pai bola, eito, quem fala, isso é, eu acho que alguém fala isso, mano. Deus, quem fala, ninguém fala isso, Strick, doutrina do pai bola fala sim, meu amigo. Quem fala? Eu não sei não, eu assisti o canal desse cara, mas eu acho que é Zigueiro, mano, é o Zigueiro que fala isso, então eu não assisti o canal do Zigueiro. Beleza, mano, bora, 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 mano, aqui, ó, olha, toma, soba aqui, ó, ixi, mano, se eu desse o jump desse moleque, mano, é GG, se eu desse o jump desse moleque, é GG, mano. Beleza, mano, já, já chegamos aí, já chegamos, mano, fazendo assim um buraco na, no time dos caras, tá ligado? Pera aí, mano, beleza, já pegamos aqui, mano, vamos com calma. Eita, mano, eu, mano, eu sou assim, eu, de longe, eu acerto a HS, de perto, mano, eu pino tudo. Olha, mano, tu é louco, vamos dar o reload aqui, eita, o cara vindo, ó, tô falando o quê? Já eu sou diferente, tá ligado? Tô falando o quê? De perto, eu pino tudo, mano. De perto, eu pino tudo, de longe, eu não acerto nem um bambala. Aí, é lésbio. Pô, mano, rapaziada, essa partida acabar aqui, mano, já emenda automaticamente com outra, fechou? Fechou, né, fechou, que eu tô ligado, mano, eu tô ligado a ser isso. Caraca, o moleque voou, e foi o meu último kill, mano, foi o meu último kill. Rapaziada, pera aí, que eu vi uma outra partida. Fala aí, rapaziada, beleza, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, outro vídeo aqui. Não, mano, pra que eu tô me apresentando? Eu quero saber isso, pra que eu tô me apresentando, mano, se eu tava na outra sala. É o costume, mano, é o costume, galera. Eu tava na outra sala, e eu pinei tudo aqui no moleque. Eu não tava na outra sala, pô, essa aqui é só uma, só uma continuação. E, igual, manda, manda o teu cachorro calar a boca, mano. Cachorro cala a boca. Manda ele calar a boca, não gosto, não, bota aí, mano, o cachorro vai acabar meu vídeo, você é louco. Tô pinando, tô pinando, calma, vem. Moleque, olha, pera aí, deixa eu pegar na faca. Um, toma, toma. Tome, singlé. Não vem querer aparecer, não, que agora tu vai tomar, tu vai ver. Tu vai ver, se liga. Ai, meu Deus. Olha. 94 na folha do pai e bola. Vou dar bala em Nilba agora. Falei o quê? Até pra dar bala em Nilba, sim. Ele vem jogar, ele vem, ele vem tentar matar logo, quem? Não, não, não vem, não. Você apareceu ali, do lado que eu não... Aí, tô recarregando. Ai, 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 largou. Largou. Suba. Ô, louco, eu pensei que era um jump, mano. Também, mas não foi. Seria uma pena se tivesse alguém de faca atrás de você. Ah, mano, me engano. Ah, filho de uma foica. Eu só vi teu morrendo, tá ligado? Não, mas eu tava do seu lado, eu ia pegar você na facosa. E é pai e bola. É pai e bola. Strike gordo. Não, pera. Pô, eu sou gordão, velho. Eu sou gordão. Parece... Ai, ai, a parte... Aff, mano, mentira, velho. Não, mas de boa, mano. Já to odiei isso aí. Tranquilão. Bora lá, velho. Eu aí com um KD maravilhoso, um barra dez. Não, mentira, um barra cinco. Tome. Olha, olha a mentira. Eu atirei na tua cabeça, mongola. Não vem, não. E aí, peraí. E aí, Luznaldo. Mano, a Luznaldo já chega assim no vídeo, tá ligado? E aí, se apresenta aí, Luznaldo. Toma, toma. Toma, Lecão. Vem. Não tem nada não, Luznaldo. Aqui é que nem live, mano. Pode chegar no meio para atrapalhar. Relaxa. Pode chegar na metade, na ponta. Na ponta? Na ponta. Tá certo, meu louco. Como é que tem isso? A ponta do vídeo, mano. Tem. Na ponta do final e na ponta do começo. Caraca, velho. O tempo tá osso, mano. Beleza. Ah, mano. Mentira que eu pinei nesse moro. Eu pinei, mano. Mano. Olha o louco. Olha o tanto de jeito ali, mano. Caraca. Mentira, velho. Mentira. Mano. O cara tá pânico. O que é, mano? O que é? Eu não vou responder o que eu tô gravando, velho. Olha o que ele falou agora. Pera aí, pera aí. Deixa eu dar... Agora eu vou sair na fúria do pai, bola aqui. Olha, olha. Avisei o que, mano? Opa. Eita, mano. Corre. Beleza. Apareceu aqui. Vem, vem. Beleza. Pegamos. Vem, vem, vem. Ok. Ó que mito. BGL. Mas viu o que ele falou agora? O que, mano? Pera aí. Deixa eu ler. Deixa eu ler. Pai, bola. Boa, boa, mano. Pegamos. Pânico. Para esse pânico. Eu tenho até honra de morrer. Eu piro. Aí o outro. Eu também. Nós piramos. Eu também. Eu tenho que participar dessa zoeira. O moleque falou isso, hein, né, Zé? Aham. Nessa zoeira. Ai, meu Deus. Beleza. Não, mano. Vamos pegar aquilo ali. Beleza. Não, suave. Não. Calma, mano. Calma, calma. Não, não. Não. Mugol, deixa de retardar isso aí, mano. Joga. Olha. Eu tô... Eu tô contado de dar um jump. Ô, tá certo. Tá certo. Quanto que eu teria de AKP desse moleque? Mais votos? Quanto que eu teria... Sim. Eu sabia. Caraca. Mugol. Eu dei três tiros. Apoiado no peito do moleque. Ai, meu Deus. Olha ele lá aqui embaixo. Ah, eu ia pular com a faca na boca. Isso é louco, mano. Caraca. Pô, mas eu tô gostando de dar uma corda. Eu sempre gostei de Anaconda, tá ligado? Só que o problema, eu... Que, véi. Eu acho meio que desigual, mano. A galera que vende Eagle, a galera vende acendo o dedo, tá ligado? Vem cá. Aí, no caso da Eagle, há uma vantagem, tá ligado? Que tem Eagle pra descer o dedo. E porque a Eagle é rápida, mano. A Eagle no corpo, eu acho que ela tem mais dano do que a Anaconda. A Anaconda é uma arma mais pra dar single, tá ligado? Ah, mano. Eu ia dar o tiro no moleque. Meu ping subiu pra 143. Que merda é essa, mano? Bora. Internet. Tal. Calma. Beleza, pegamos. Calma, calma. Sai aqui na fúria do pai bola. Otaquei. Beleza. 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 Na fúria do... Não. Agora é na fúria do pai bola, sim. Do profeta. Ô, toma. Agora é do profeta. Ixi. Mano, eu ia pular. Eu pulei ali com o machado. Meu Deus. Mas não deu pra pegar ninguém, mano. Tu é louco. Aqui, ó. Vem. Não, não. Boa. Boa. Mano. Fala 10 killzinhas aí pra acabar o bagulho. Mano, se tu gostou da gameplay, deixa aquele joinha maroto, tá ligado? Porque, mano, tu tá ligado? Que é nó do bagulho, né? Deixa o joinha aí maroto. Aí, vocês viram. Mano, eu acho... Eu espero não ter ficado pequeno, tá ligado? Vocês viram que eu emendei, mano. Fiz um bagulho meio doido aqui. Deixa eu passar a faca, passar a faca. Não, não, não. Não, não, não. Errou, errou. Não. Vem, vem. Beleza, mano. Passando a faca. E, rapaziada, deixa teu like, teu favorito. Mano, me segue no Twitter e curta minha página no Facebook. Tá aí na descrição. Qualquer coisa... Tá tudo na descrição. Te espero no gol. Vai logo no gol. Valeu. E, mano, curta, compartilha, se tu é colega teu. Te espero daí, se ele tiver. Não tá não. Valeu, valeu. E tá. Tá, tchau. Fui, rapaziada. Valeu. Fui. 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 Fui.